Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Fabulos Games e vamos continuar aqui com mais um vídeo de Horizon Forbidden West. Vamos seguir aqui do mesmo lugar que nós paramos no vídeo anterior. Espero que vocês estejam curtindo. Se puder pessoal deixar seu like, inscrever-se no canal e compartilhar o vídeo, eu agradeço. E é isso aí, bora para o vídeo. Bom pessoal, vídeo anterior a gente conseguiu a Autorização Ômega, né? E agora a próxima missão a gente vai ter que falar com a Gaia e seguir para a missão Gemini. Munida de Autorização Ômega, Gaia tem chance de dominar e capturar Festo no Cadeirão Gemini. Eloy precisa se preparar para tal missão. Bom, então vamos embora. Vamos lá falar com a Gaia e seguir com a nossa missão, né? E aí, Gaia? Olá, Eloy. Oi, Gaia. Então, a Beth e eu já deve saber o que houve. Sim, fico sempre impressionada com a complexidade das relações humanas. Apesar das circunstâncias desagradáveis que levaram à briga. Fico feliz em ver que vocês duas encontraram uma solução aceitável. Bom, duas mentes pensam melhor que uma. Sim, é o que penso. Você está pronta para ir ao Caldeirão Gemini? Vamos lá, né? Não, Gaia. Vambora. Deixa eu ver aqui. Não, vambora. Vamos seguir para a Gemini. Tá bom, pessoal. Hora de dar o fora. Eu vou reunir todo mundo. Vamos lá. Hum. Hum, essa musiquinha aí, hein? Sei não. Espero que não tenha copyright. Bom, fazer o que, né? E aí, um pescoção. Vamos que vamos. Vamos ver o que vai dar, né, pessoal? Show de bola. Chegamos, hein? Tudo certo. Conexões prontas. Iniciando. Vamos ver se vai dar tudo certo, né? Estou instalada no núcleo e pronta para me conectar à rede de caldeirões. Que bom ouvir sua voz. Erend, todo mundo. Disparem os pulsos. Tá piscando. Será que eu fiz besteira? Tô posicionado no caldeirão. O gerador de pulso tá piscando aqui também. Significa que estão ativos. O meu também. O meu também. Ok. Faça um silêncio até eu dar o sinal. Câmbio desligo. Vamos lá. Gaia? Vamos enjaular a fera. Iniciando conexão à rede de caldeirões. Elizabeth Sobeck, Alpha Prime, ativando autorização Ômega. Elizabeth Sobeck, Alpha Prime, ativando autorização Ômega. Autorização confirmada. Dando início à sequência de contenção. Linha crítica detectada. Urgente. Escavar de contenção. Olha a festa aí. Aplica. Medidas negativas. Xiii, velho. Encerrando. Dá ruim, hein? Ah, deu certo. Deu certo. Ele não tem pra onde ir. Ah, deu certo. Cargadura iminente. Iniciando. Contigência. 13F. O que, o que é isso? Malware detectado. Tentando compensações. Compensão. Citar. Olha. Instalação ativada. Ativando defesas autônomos. Diretriz. Neutralizar. Então tem máquinas a caminho daqui. Xiii, velho. Sabia. Tava fácil demais, né? Se prepara. Eles estão vindo. Vamos lá. Uau, fica aqui. Protege aberta. Vamos ver. Cuidado. O que é isso? Tem alguma coisa? Tem que esperar. Bom. Ácido. Tá atrás. o filhão mãe caramba velho caramba errei os dois tirei errado sai pra lá meu filho calma ai meu filho, se vira ai aguenta ai meu filho aguenta ai meu filho ai deixa eu ver qual que é ai caramba acho que é arte também né é sai pra lá meu filho não velho pera ai preciso te ajudar aqui caramba velho tá mesmo com raiva deixa eu ver sai daqui pega mais um laço dele aqui aí 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 boa não aguenta ai meu filho nossa nossa velho quase hein quase a gente mais uma aqui já era boa 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 beleza cadê a outra máquina que a gente destruiu vamos pegar os recursos vamos pegar os recursos aqui antes de continuar deixa eu ver se não tem mais nada boa boa tem ó calma ai meu filho já tô indo ai já boa 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 é pra cá pra cá pra cá mais uma caixinha aqui vamos pegar aqui e a gente gastou bastante recurso aqui a gente gastou bastante recurso aqui hein qual é efeito vou ter que deixar outro caminho ou sacanagem hein efeito e agora deixa eu ver você consegue você consegue pular pra lá sei não hein bom ah beleza calma ai deixa eu pegar só os nossos recursos aqui e já vamos é uma espécie de câmara de produção caramba velho o efesto tá tramando alguma coisa assim que máquina é essa que ele quer construir não sei mas vou acabar com isso aposto que esses transportadores vão me levar até o local de onde vem os materiais mas deve ser lá que o efesto foi se esconder será que a gente desce aqui agora eu acho que é né vamos ver para onde que é agora aqui deixa eu dar um giro aqui e vamos para cá pegar mais a caixinha aqui ó né recursos nunca é demais né hum deixa eu ver preciso descobrir onde o efesto tá escondido acho que tenho duas opções de caminho e agora ah não tô gostando disso só dois caminhos velho bom vamos para cá para ver né as máquinas estão indo em fila para a outra câmara é melhor eu segui elas hum certeza velho certeza que a gente tem que ir para lá mesmo preciso passar por esse escudo o louco escudo energia caramba velho então não é por aqui não por aqui também acho que não vamos por aqui então para ver hum hum deixa eu ver se é para cá ué uma abertura no topo do escudo ah sim eu vou conseguir pegar carona no trilho e ir por cima do escudo hum e hum 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 esse é por aqui né Bom, vamos lá Ah velho, não era para segurar ali? Brincadeira, hein? Achei que ela ia segurar ali, para a gente escorregar e... Tá louco, hein? Vamos ver... Vamos por aqui... Então não é por ali então... Como? Se a gente não alcança lá... Vamos pegar essa caixinha aqui... Só não sei como que a gente vai, né? Vamos ver... Módulo de bateria... Será que tem como chegar ao escuro? O que é aquilo ali? Rapaz... Agora estou meio perdido aqui, viu? Vem uma abertura no topo do escudo... Então, mas como que eu vou para lá, Eloy? Fale para mim... Deixa eu ver... Deixa eu ver... Ah, tá... Ah, Eloy... Não, Eloy... Não... Não... Brincadeira, hein, Eloy... Por que você largou? Ah... Vamos lá de novo... Ah, meu Deus do céu... Será que por aqui é melhor? Não... Não... Deixa eu ver... Aqui ela não sobe, né? Como que eu subi aquela hora? Aquela hora deu certo... Não... Ah, vamos ver... Ah... Também, né? Brincadeira, hein? Cadê, Eloy? Umas máquinas aqui... Deve haver um nó que você possa converter... perto da plataforma central... perto da plataforma central... Obrigado, meu amor... É melhor eu me lembrar dessas máquinas primeiras... Ah... Não pegou o R1, velho... Aê... Caramba, velho... O Grish não morreu ainda? Caramba, velho... o meu Deus a brincadeira meu Deus meu Deus meu Deus ai ai vamos lá boa acabou ou tem mais vamos pegar aqui esses recursos aqui e vamos lá isso ai vamos lá ai ai vamos ver ácido vamos lá ai boa boa ae ae mais uma boa beleza já tá indo embora já oh filho da mamãe viu ai deixa eu ver o que é essa aqui isso aqui é bichinho shark vamos lá vamos lá opa calma ai meu filho essa não tá dando muito certo não meu Deus meu Deus ae ae agora acabou já era invadi a central da rede do núcleo consegui interromper o controle do efesto sobre o nó acredito que dê pra fazer a conversão agora boa obrigada boa deixa eu pegar aqui as sucatas aqui os nossos recursos para a gente poder seguir deixa eu pegar essas ervas aqui ainda bem que tem recurso aqui pra gente viu porque olha deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa pra gente pegar se tem mais alguma coisa pra gente pegar aqui já pegou então vamos embora vamos lá deixa eu quebrar aqui primeiro não tinha visto aqui hein boa vamos lá beleza agora vamos agora vamos seguir pra cá parece que ele foi pra outra câmara bom só espero que não se acomode aqui medidas de contenção de energia burladas é aqui é aqui acho que é é bom gente é bom gente talvez um ligamento de uma das carcaças das máquinas sim ou umas tranças luminosas e você poderia reforçá-lo com um cilindro de conversão para aumentar a conectividade acho que isso isso vai dar certo Eloy boa vamos lá tomar cuidado para não cair aqui isso aí Eloy mais máquina aqui que beleza hein pra cima vamos lá e vamos pra cá e agora ah agora deu pra gente fazer isso aí ó naquela hora eu tentei e não consegui né é pra ter outro nó pra converter pronto ah Eloy vai fazer isso ae 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 ela morreu ainda ae 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 caramba velho bichinho chato velho ae 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 hum pior que peraí deixa eu ver o negócio aqui ae 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 vamos pegar essa aqui ó e vamos pôr no lugar dessa Boa Caramba O bichinho chato Olha meu filho Aê Cê é chato hein meu filho Caramba velho Que bichinho que é esse Gelo também Mas você não morreu ainda É outro Olha aí Aê Aê Vou fazer umas flechas aqui Aê Olha aí Eloy Caramba velho Esse aqui é gelo também Não é eletricidade Pera aí Pera aí Pera aí meu filho Meu Deus Não Eloy Sai daí Destruir isso aqui logo Aê Boa Caramba velho Esse aqui tá dando trabalho Cadê ele? Eu não trabalho Meu filho Aê Boa O bicho é forte velho Acho que acabou O bicho é forte velho Demora a morrer Tá louco Caramba Caramba Bom trabalho Você fez a parte difícil Eu trabalho aqui esses bichos hein Deixa eu pegar isso aqui Vou pegar essa erva aqui também Porque Caramba Gastamos Recurso aqui hein Vamos lá Pegar uma caixinha aqui Beleza Volte a câmera de montagem Isso aí O Efesto tá ficando sem esconder eixos Ah Eloy Eu acabei de detectar um pico de energia na câmara de produção Onde é agora? Algo sério acontecendo lá Aqui também Tudo tá brilhando A máquina que o Efesto tava construindo Deve ter ficado pronta A ela É poderosa Seja o que for Estou quase acabando os reparos do núcleo Você quer Que eu vá até você? Talvez eu possa distrair a máquina Deixa eu ver aqui Não Fica onde tá Enfrentar máquinas é comigo Ok Pra onde vamos aqui agora? Cuidado Pra cá Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Pra cá É, acho que é pra cá Pra cá Pra cá Nossa velho Agora ferrou hein Gelo in Shark Tá carregando Tá carregando Vamos lá Vamos lá Vamos lá Boa Boa Meu Deus Meu Deus Você é louco Caramba Caramba Bicho é bruto Aê Vou fazer mais uns aqui Mais um gelinho Mais um gelinho Vamos lá Aê Boa Show Opa Não pegou não Aê 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 Fale novamente com Beta Beta e Varl Eu acho que é por aqui né Isso sem você Nem sem você Nem sem você Caramba O lugar aqui foi Foi intenso hein Lugar cabuloso velho Achei que era aqui Achei que era aqui Era na frente Aqui ó Helói É Núcleo estabilizado Hefesto está completamente sob controle Aí Fé Achei de começar logo a fusão Tudo pronto Gaia Abra a conexão por favor Pronto Pronto Ok E para concluir a fusão Precisamos excluir um código Do Hefesto Com cuidado É Agora acho que vai hein Show de bola hein Foi E agora, velho? Ah, só que faltava, hein? E agora complicou E aproveite para esmagar aquele encerro Caramba, velho, agora complicou, hein? Boa! Aí, ó! Atrás de mim Nossa, velho Caramba, hein? Agora sim, a festa começou Nossa, velho Caramba, hein? Matou, uau Nossa, velho Finalmente Acredito Prepare a Gaia e o Efesto para transporte Tilda Eu falhei Caramba Nem tudo está perdido Tilda Ué? Mas que merda você está fazendo? Impensa ela Eu também consigo vê-la Não entendi também, hein? Tá do nosso lado essa mulher agora? Hum, sei não, hein? Nossa, velho Deu ruim, hein? Caramba, hein, Loi Saca, o Val morreu Estranho, hein? Essa mulher ajudando a gente Tilda deve estar bastante dolorida Eu garanto que estamos seguras Ninguém detecta a gente aqui Quer dizer os outros zinites Você deve ser a Tilda Eu realmente não sabia Se a Beta falaria sobre mim Onde ela tá? Segura Ainda que ela não esteja onde eu gostaria Não está correndo risco Nós temos que ver como resgatá-la É claro que sim Você só tem que se recuperar Quando quiser Suba as escadas no fim do corredor E me encontre Enquanto isso Eu vou fazer um lanche Lanche? Fazer um lanche Ok É Caramba, hein Que rumo tomou, hein? Que rumo tomou, hein? Bom, vamos ter que subir lá e falar com a Tilda Ver o que tá acontecendo, né? Bom pessoal, vamos fazer o seguinte Vamos encerrar o vídeo por aqui A gente continua daqui No próximo episódio Espero que vocês tenham gostado Se puder, pessoal Deixe seu like Inscreva-se no canal Para não perder nenhum vídeo aqui da série Valeu, pessoal Um grande abraço E até mais Peace Tchau